Bom, olá pessoal, bem-vindos ao Dan Robinson de mais nada, já sabe né, se inscreve no canal aqui, não custa nada de graça E hoje eu vou mostrar pra vocês aonde farmar o Baruk Bom, o Baruk não tem a versão Prime, então por enquanto só farmando mesmo no Warframe Então não tem como você pegar, abrir relíquia e conseguir ele Por enquanto, quem sabe lançar um Prime dele, isso é legal hein Bom, aonde você vai ter que fazer? Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer A gente vai lá em Fortuna, aonde fica a Fortuna? Bom, você também pode comprar o Baruk pro Platina né, vamos ver aqui no mercado Mas aí quem quiser comprar pro Platina né, Baruk, Baruk, tá vendo aqui ó Opa, Baruk é 2U, Baruk tá vendo aqui ó São 325 Platina gente, bastante né Eu acho que não é tão difícil, mas assim, não é tão fácil farmar ele tá Vamos lá mostrar, na verdade é uma sequência de pequenas coisas que eu tenho que fazer Pra conseguir tá farmando ele, vou deixar aqui no jogo, vou deixar solo mesmo tá Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, você vai ter que ir em Vênus, certo? Vênus vai ter um mundo aberto chamado Fortuna, tá E a partir daqui, você vai começar a traçar o nosso caminho pra tá conseguindo as partes dele Você vai ter que jogar um pouquinho aqui gente É o seguinte, se você for mais a 10 mais ou menos aí Se não me engano, 16 mil pontos, acho que mais ou menos isso tá Bom, chegou aqui Fortuna, você vai ter que fazer aqui a reputação tá O principal personagem que você vai ter que farmar, né, e o pau sindicato Vou apertar ESC aqui ó, viagem rápida, Eudico, certo? Aqui na Eudico, você vai ter reputação ó, reputação com a União Solares, beleza? Vou clicar aqui ó, na reputação deles tá Tá vendo que tá no level 5? Tá Eu tenho aqui, ó, tá vendo assim ó Como minha conta principal tá no level 30 Então eu tenho 31 mil de reputação diária, tá Então dependendo da sua reputação, da sua maestria Você vai conseguir ter menos pontos que eu, beleza? Bom, você vai ter que subir aqui pro level 5, tá Infelizmente, não adianta chorar Vai ter que subir, porque depois ó, tá vendo ó Você começa aqui no número mais no forasteiro, tá Vai pedir alguns eventos Aí vai passar assim, Rapscalion Nossa, um nome estranho Feitor Colega E depois camarada, tá Depois que você tiver no level 5, vai acontecer o seguinte Você vai ter um outro NPC Ó, como você sobe level aqui ó Contar as recompensas, você vai fazer as missõezinhas aqui, tá gente? Vai ter outras coisas pra droopar também aqui ó Garuda, tá vendo? Tem algumas relíquias, interessante tá Tem umas coisas bem interessantes que você tá farmando aqui, tá vendo? Beleza? Ó, outra parte da Garuda Então se você quer formar Garuda, farma aqui também Tá? Curva Os títulos Não vou entrar em detalhe, tá no Babyframes aqui, tá? Chegou no level 5 aqui O que você vai fazer ó Vou apertar ESC aqui ó Eu vou ter um outro NPC Ó, viagem rápida, tá? Little Duck ou nossa patinha Tá? Cliquei nela aqui Essa nossa amiga aqui do lado aqui ó Só é possível falar com ela quando você tá com o teno, tá? Então eu vou apertar o 5 Se você... Você vai ter que fazer a jornada pra liberar esse teno Tá? Sem ele você não tem como ter o Baruck Beleza? Vamos falar com ela aqui ó O que a gente vai ter aqui ó Reputação com o Rock Solar, certo? Mesmo esqueminha lá Vai subindo aqui a reputação Eu não lembro Qual que é esse Trabalhador Acho que já no 3 Se eu não me engano No 3 Você já pode comprar com ela Tá? Vou ver aqui Eu vou ver oferendas O que a gente vai ter aqui ó Gente ó Você vai poder comprar Já o Baruck Tá vendo? Aqui é o diagrama É 5 mil de reputação Tá vendo? Eu tenho 102 mil Daria pra comprar Tá? E as outras partes também vão ser aqui ó O Baruck O Neurovisor do Baruck Não sei se fosse o primeiro nome E temos aqui também O sistema Tá? Então tem tudo aqui ó Tá? Baruck chassis Só que tem um porém né gente Ó Dá um exemplo Pra construir aqui Além das 3 partes Precisa do Celoroquim Até aí tudo bem Aqui vai precisar de toroide Eu vou fazer uma série de vídeos Pra ensinar vocês a farmar toroide O pessoal pediu também né Eu vou fazer Os próximos Pra amanhã Vamos fazer São vários toroidezinhos Eu vou marcar os lugares Pra você estar farmando toroide Beleza? Aqui Liga de Espero De Espero é uma Ali é metal É metal desculpa É minério Minério Tá? Liga minério Twist também Minério E tal Nada de muito difícil Aqui Analisador Ixi Esse analisador Ecosintético Isso aqui Vou mostrar também Onde vai farmar Esse negócio aqui Se eu não me engano De um peixe Tá? Se eu estiver enganado Você me corrija aqui embaixo Mas é de um peixe Se eu não me engano Isso aqui da gente E aqui Do nosso Eletropas Prasma de Tromizium Também é um peixe É um peixe também tá? E zodiana Ali embaixo É um minério Beleza? E toroide cauda Toroide sola E Toroide vega Vega Sola Hum É Bom Eu vou mostrar pra vocês Onde farmar os toroides Tá? E eu vou dar uma olhadinha Também E pesquisar Onde que farm Mas é tudo peixe Se eu não me engano Tá? E aí você tem Todas as partes Você vai lá na sua folha E constrói ele Tá? Também aqui Gente Por exemplo Tem uns arcanes Pra quem vai querer fazer Também Fazer Fazer emp E tal Tem uns arcanes Legal aqui E parte de emp Tá? Então você quer fazer trio Vai mudar o desenho Liga própria Tá diferente Tá? Então aqui Tem também Umas coisinhas bacanas Deram uma mudada Então já é legal Tem também Uns elmos Personagem E tal Tá vendo? É uma coisa bizarra Mas vale a pena Você que quer fazer Caçada de Eidolon Então você ali Poder pegar Aqui O Baruck Você também tem O Dream Que é um bom lugar Pra você pegar também E os arcanes Pra colocar No seu operador Falou gente? Você vai ter gostado Da dica assim É um vídeo curto Só mesmo aqui Pedir pra você deixar o like No vídeo É um vídeo bem curtinho É só pra você ter noção Onde tá farmando E as missões E pra subir a reputação Aqui Só pra poder finalizar o vídeo Você troca toroides Por reputação Você vai ter que fazer as missões Pegar toroides E você troca por reputação Beleza? Mas aí amanhã Eu vou fazer uma sequência De vídeo pra amanhã Pra ensinar você Aonde formar o toroide sola O cauda O vega E tem esses toroides São bem específicos São 5 toroides Tá vendo? Bem específicos Mas aí eu faço pra vocês aqui Eu não sei se eu vou fazer Vou fazer um vídeo Eu ia fazer até um Um vídeo curto Mas é que eu tenho que explicar Mais ou menos Vou mostrar uma vídeo Que é interessante Eu vou fazer o seguinte Como eu estou fazendo Uma série de vídeos pra sobrevivência Eu vou trazer uma buildzinha legal Pra sobreviver E tá farmando isso aqui também Se você puder farmar no aço Melhor ainda Se não A gente farmando isso aqui no normal Tá bom? Falou gente Então é final do vídeo Até mais Deixa o like aí E até mais Valeu Deixa o like Tchau O barulho é bom Viu gente Tá aqui no finalzinho Os dois encários O barulho é versão 1.0 E a 2.0 Falou Tchau Deixa o like